Em queda constante nas pesquisas eleitorais para 2022, o presidente Jair Bolsonaro fez mais um ataque à democracia nesta semana, naquela live semanal, que é sempre às quintas-feiras. Ele até convocou a imprensa, disse que teria uma denúncia importante para fazer sobre fraude nas eleições e aí fez uma apresentação das mais descabidas que nós já assistimos durante esse mandato dele. Falou de fraude, admitiu que não tem provas, que são indícios, falou que as eleições podem ser fraudadas e dá a impressão de que ele considera que já está perdida a eleição de 2022, senão ele não ficaria falando em fraude. O Bolsonaro foi eleito seis, sete vezes deputado federal, os filhos eleitos, vereador, deputado, senador. Esse sistema eleitoral que nós temos no Brasil já elegeu Fernando Henrique, do PSDB, Lula e Dilma do PT e o próprio Bolsonaro, da extrema-direita. Então é um sistema que funciona para todos, todo mundo ganha e todo mundo perde com esse sistema, não é para um lado só. Então não faz o menor sentido. O que é grave é que ele atacou as autoridades eleitorais sem prova, podia fazer críticas, isso é normal numa democracia, mas ele atacou, espalhou a desconfiança. Ele é uma autoridade, deveria trabalhar para que o sistema funcionasse e não para espalhar o pânico e a desconfiança em relação ao sistema eleitoral, que é a base da democracia. Então ele está atacando a democracia e preparando o terreno para se perder em 2022 e dizer foi fraude e aí melar o jogo. É o sujeito que não consegue ganhar o jogo e quer levar a bola embora, ou quer apagar a luz do estádio quando o jogo é à noite. Mais ou menos isso que o Bolsonaro está preparando. Ao mesmo tempo que ele faz isso e que é muito grave, o Tribunal Superior Eleitoral teve que fazer inclusive vídeos para provar que o que o Bolsonaro está dizendo é mentira. Já não bastam notas, vídeos dizendo isso é fake news, o que ele está dizendo é mentira, é um presidente chamado de mentiroso por um outro poder, o poder judiciário. E ele é um mentiroso, um mentiroso e uma pessoa que ameaça realmente o nosso país por vários motivos. Mas na outra frente o Bolsonaro segue com o projeto de trazer o Centrão com o Ciro Nogueira para dentro do governo. Ele nomeou esse Ciro Nogueira, um senador do PP, um dos maiores partidos aí do Centrão, que é essa turma que está sempre no governo. Tem governo? Não sou eu a favor. Mas é um pessoal conservador e com isso o Bolsonaro tenta colocar profissionais para tomar conta da política, porque o governo dele estava perdendo a articulação no Congresso Nacional. Ele consegue com isso provavelmente barrar o impeachment. Apesar da popularidade em baixa, mais pesquisas esta semana mostraram que ele tem aí o apoio de 25, no máximo 30% dos brasileiros. Mas com esse apoio e com essa aliança com o Centrão ele consegue barrar o impeachment. E o Bolsonaro também começa a vender a seguinte ideia, olha, fiquem comigo, eu sou o único que pode barrar o PT. E a esquerda, essa esquerda comunista, fica espalhando esse pânico. Com isso ele tenta frear o crescimento da chamada terceira via, que seriam esses candidatos aí liberais, de partidos tradicionais, dizendo não vão para esse lado não, fiquem comigo, se não vai dar Lula. Todos os sinais de que ele mesmo acha que está ficando complicado para ele o jogo. Obrigada.